Quem trabalha às margens da BR-135 em Bacabeira, no povoado Peris de Baixo, a cerca de 47 quilômetros de São Luís, vive com medo até de dar entrevista. Por trabalhar durante a madrugada, ex-comerciante prefere silenciar o desabafo sobre como tem sido a vida de quem trabalha nesse e em outros trechos expostos à criminalidade que tem aumentado no local. A estrada calma de uma manhã de domingo, no início de ano, esconde perigos que não estão no asfalto. Em menos de uma semana, um pastor foi morto em Campos de Peris, após o carro da família ser abordado por bandidos. E outro homem foi baleado em Bacabeira, enquanto trabalhava, vendendo churrasquinho. O local do crime fica ao lado de uma unidade do Sistema Integrado de Segurança Pública. Por volta das 8 horas da noite, do dia 8 de janeiro, duas pessoas chegaram numa moto e efetuaram um disparo. Dona Tereza mora na região e fala do clima de insegurança. Eu não me sinto não, sabe? As coisas estão acontecendo aí do jeito que está aí. Esse motorista é músico e faz muitas viagens à noite. Com a duplicação da BR e a melhoria na via, acredita que está melhor para viajar, mas já passou por uma situação de risco. Nesses anos, eu trabalho com música, sou empresário, mas nunca, nunca tivemos. Já tivemos situações que passamos por uma situação difícil, mas nunca chegou a ter uma evidência. Para coibir as ações em horários específicos, em trechos com menos movimentação e iluminação, a Polícia Rodoviária Federal tem colocado mais equipes na rodovia para realizar o trabalho de ronda ostensiva. A BRF tem colocado equipes de reforço nesses horários e nesses locais para fazer rondas ostensivas. A gente tem já esses locais mapeados e a gente tem aumentado o número de BRFs no mundo efetivo nesses locais com rondas ostensivas. A gente tem que ver o número de BRFs no mundo efetivo nesses lugares. A gente tem que ver o número de BRFs no mundo efetivo nesses locais com menos movimentação.